O Tela Premium é um produto que é usado em postos de petróleo que tem tendência a produzir areia em material particular. A grande maioria dos postos no Brasil tem esse problema. Então, no posto de petróleo tem que ser inserido esse produto, que é composto por um tubo base, parecido com esse aqui, o elemento filtrante, o carcaço protetor, a camada de drenagem. Quando o filtro de petróleo vem exteriormente com material particulado, ele se choca com todo esse par de filtros, também o filtrante, passa por os filtros internos do tubo base e a prospecção se dá sem um material particulado, uma produção única. O Brasil tem tecnologia para produzir os tubos, existe uma empresa brasileira que tem os tubos, tem tecnologia para produzir a carcaça protetora. A única coisa que o Brasil não produzia seria esse elemento filtrante, que é produzido por soldagem e por difusão. Agora surgiu a oportunidade de fazer um projeto em parceria com a Estatório, com uma empresa brasileira, que vai ficar com os direitos de produzir o elemento filtrante nacional depois que o projeto estiver finalizado. Como que é feito o processo de fabricação dessas telas? São sobrepostos vários tecidos metálicos de materiais diferentes, no caso esse aqui é de ácido oxidável. O tecido tem que sofrer uma limpeza antes de ser colocado no forno, ele é levado a um lente de alta temperatura, depois ele sofre uma carga. Essa condição cria uma interface entre o material e outro. Nessa interface ocorre a migração de átomos de uma tela para outra, que é o que provoca a soldagem por difusão. Depois que todo o processo é feito, ele fica um tempo no forno, essas telas que estavam separadas, elas viram um colácte parecido com o ESCO, que é o material soldado. Então, após que é feito o ciclo de aquecimento e ressegamento das telas, acontece isso lá, a gente tem difusão, pode ser que de dois dias a gente consegue tirar um elemento hidratante, assim como esse do forno. De todas as telas que são produzidas, um elemento a gente retira e a gente faz uma bateria de testes com ele, que é o ensaio de tração, para verificar a resistência mecânica do material, o ensaio de corrosão, que coloca esse material em ambiente com o ambiente, o ensaio metalográfico, para verificar a microestrutura da sobra. A ideia é que depois que esse projeto seja finalizado, o Brasil tenha capacidade para entrar nesse mercado de tela-prêmio. No caso, hoje, são só três empresas que produzem no mundo essa tecnologia. É um mercado que gira algumas centenas de milhões de dólares por ano. Só a Petrobras importa mais de 50 milhões de dólares por ano em tela-prêmio. E aí 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 E aí